Fala galera, beleza? Estamos aí de volta para mais um vídeo aqui para o canal do Discapino E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro unboxing Chegou! Nosso primeiro unboxing aqui do canal Eu comprei uma stead de mão e vamos abrir aqui a caixa e ver como é que ela é Bom galera, vamos lá então, deixa eu tirar as coisas daqui Vou dar uma limpada aqui na minha mesa Vamos tirar aqui para dar mais espaço para a gente poder abrir a nossa caixinha Deixa só um instantinho Está aqui a caixa Essa aqui é uma stead de mão que eu comprei da GTEC É um produto nacional e eu achei o preço bem bacana, eu paguei R$ 380,00 Nessa belezinha aqui que vai me ajudar muito Esse final de semana a gente vai gravar um curta E eu já vou estrear ela já na A7S Foi isso aí Bom, uma caixa normal Podem ver Aí dentro da caixa Eles mandaram aqui Um plástico bolha Bem legal Aqui GTEC Queria agradecer a GTEC aí Eles não estão me pagando nada Mas mesmo assim, queria agradecer porque eu gostei muito do preço E eu acho que tem que ter produtos mais baratos aí para a galera Que é baixa renda que nem nós aí Então GTEC, se quiser, paga nós aí Se quiser ou não quiser também, só manter o preço que eles estão oferecendo esses produtos Que já ajudam muito a gente que é filmmaker aí Beleza? Vem uma bolsinha que eu achei bem legal Aí, vamos abrir Vamos ver como é que é o produto que tem aqui dentro dela E dentro dela vem Essa belezura que eu já estava afim há um tempinho Ah, que beleza Tem um pacão aqui Deixa eu pegar Vem um manualzinho Vem um manual aqui Linecam A série que eu comprei foi a série 1000 Eles tem a 2000 e a 4000 E aí aqui tem um setup explicando provavelmente como é que você monta Como é que você coloca aí a sua câmera em cima Enfim Bom, a bolsinha Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Vem eu com mais uma travinha Deixa eu ver Então a bolsinha é isso Essa é a bolsinha E agora vamos dar uma olhada nessa belezura Olha lá Ele vem aqui com Ele vem aqui na parte superior Um móvelzinho Seria um rolamento com Rolamento aqui nessa parte E aqui vem a trava onde você vai segurar Sua câmera Aqui vem a sapatinha dela Eu vou ver se eu compro depois uma sapata externa Onde eu só venho aqui e encaixo minha câmera Né Vem as travinhas aí Aqui ó Onde você aumenta e diminui Bem legal E os pesinhos aqui para contrapesar com a câmera Cara, curti muito É um material aparentemente bacana Feito de alumínio Apenas plástico vai aqui nessa parte que aperta aqui É plástico E essa parte dessa trava aqui também é plástico Então eu acho que seria a parte que teria que tomar mais cuidado aí Mas gostei bacana Gostei muito Deixa eu pegar uma câmera aqui Eu não tenho nenhuma DSLR fácil Mas eu vou Eu tenho uma câmera antiga aqui Então A câmera teria aqui em cima E tá aqui então Minha estética de mão Da GTEC Eu já vou usar ela aqui no final de semana Agora Esse final de semana agora a gente tem uma gravação aí Onde eu vou estar utilizando a 7S E provavelmente eu vou usar essa belezura aqui Já tá estreando Vamos ver como é que fica né Porque eu tenho que ver se eu vou ter tempo de treinar com ela Antes de colocar a câmera em cima Mas aparentemente cara É bem facinho de usar Gostei muito Essa aqui é o modelo Linecam HD1000 E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nesse final de semana aí a gente vai estar colocando ela na ativa E vocês vão conferir com certeza aqui no canal Espero que vocês gostem A gente se vê Obrigado GTEC pela agilidade aí na entrega Porque eu achava que chegava só semana que vem Eu não ia conseguir usar nesse job E eu vou conseguir Então muito obrigado Tamo junto galera Curta o canal Compartilha A gente se vê Tchau, tchau Uh Tchau 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 Tchau